olá pessoal tudo bem com vocês estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo vamos estar mostrando aqui o carregador aqui ó carregador de celular não está carregando hoje é justamente terça-feira 14 de maio de 2024 exatamente às 14 horas e 9 minutos carregador não está carregando ele quando ele está carregando ele acende a luzinha aqui ó ele fica acesa a luzinha e não está carregando existe alguns fatores pessoal pode ser aqui dentro que ele tem um encaixinho que ele solta ou pode ser caixa de fusível e vamos estar mostrando aqui a vocês aqui nesse momento o que é que esse aqui está acontecendo o problema desse daqui ó está na caixa de fusível justamente o fusível é esse aqui ó vamos estar pegando aqui o pegadorzinho para facilitar a retirada dele olha aqui ó esse aqui ele está emendado vocês conseguem ver aqui o fiozinho dele olha aqui ó ele já estava queimado e coloquei aqui um fiozinho já para não deixar de trabalhar vou estar colocando aqui o novo olha aqui ó novo colocando aqui no local lembrando pessoal que esse fusível é um fusível de 20 vamos estar prendendo aqui novamente aqui o pegador fechando a caixa de fusível esse aqui já não presta mais vamos estar fechando aqui o capô e vamos para dentro do carro pessoal não é recomendável que faça essa emenda no fusível fizemos já para não ficar com o carro na rua pois trabalhamos de aplicativo e tivemos que fazer essa emenda porque o celular estava descarregando olha aqui ó troquei o fusível e a luzinha a qual eu mostrei a vocês ela já acendeu então isso é a prova que o seu celular já vai carregar normalmente pessoal esse foi o vídeo espero ter ajudado você lembrando que tem existem alguns fatores pode ser fusível queimado ou pode ser aqui o encaixe do acendedor de cigarro ok Deus te abençoe grande abraço e até o próximo vídeo tamo junto